Música Ó, aqui começa o trabalho da tirolesa Agora a gente vai levar a história de madeira Lá pra cima do morro E lá pra parte de baixo Onde vai ser construída a tirolesa Ó o tratorista ali, ó Beleza? Também Vamos embora Estamos aqui na fazenda top da mata Aqui em Camboriú Tá difícil, os paus são compridos Os paus são bem compridos Pra fazer a curva ali tá bem complicado Bem maior do que a gente pensou Nós temos que levar essas toras lá pra cima do morro Bom, conseguimos fazer o trator passar na curva Agora a gente tem uma bela de uma subida aí Com todo o material Então Vamos lá. Vamos lá. Você tem que botar mais algumas tonas lá embaixo. É um trabalho aqui para um mês ainda para deixar essa tirolesa pronta e em funcionamento. Estamos aqui em Camboriú. Vista daqui é espetacular. Dá uma olhada aí no visual. Cuida para não se machucar aí, tá? As duas mais compridas aqui a gente vai deixar aqui em cima é aquelas quatro pequenas lá embaixo. A gente descarregou as toras aqui na parte da saída da tirolesa, agora a gente vai lá para a chegada, lá para baixo. Para baixo todo santo ajuda. É. Ah, só uma coisa, o trator parece que não tem freio. Ah, caraca. Ah, caraca. Tchau, tchau. Aqui a gente está na parte de baixo, onde vai ser feita a chegada da tirolesa, vamos sair lá de cima daquele morro lá, vim até aqui. Aqui é o buraco onde a gente vai colocar a tora de fixação do cabo de aço, e aqui a chegada da tirolesa. Estamos aí no começo das obras da tirolesa comercial WG e Top da Mata aqui em Camboriú com assessoria do Projeto Aventura, o pessoal está aqui na batalha, como aqui é Brasil tem 4 olhando e 2 trabalhando, mais o cachorro, mais o cachorro, mais o cachorro, olha os vadio aqui, olha a vida boa dos dois, olha só, não querem mais nada, aí tu bota assim os supervisores da obra, Bambi e Lesse, é o Duque, Duque e Lesse, os supervisores da obra, Duque e Lesse, estão tirando um cochilo, aí o Fernando está aqui ó, pó e pó fazendo um buraco, só tem que cavar uns dois metros de profundidade e mais largo, tá o Fernando? Bem mais largo aí para poder caber o torax, e aí Brabão, olha o tamanho da criança aí Saem brusque aqui né? Literalmente agora chegou a hora de botar o pau para dentro do buraco Viu? Só levar essa ponta aqui, nós vamos ter que levar ela lá e pôr lá dentro Isso! Pode arrastar! Vai assim mesmo! Essa história de eucalipto, apesar de ser pequena, está com 6 metros, ela é extremamente pesada, agora a gente vai usar o trator para botá-la de pé Vai! Só um pouquinho! Vai! Só um pouquinho! Vai! Só um pouquinho! Já acabou de botar os dois, duas toras direcional em pé e parafusá-la lá em cima, agora a gente está socando o terreno, para depois mais para frente receber os acabamentos que é o deck e a plataforma. A equipe ó, o trator está segurando, para deixar no nível Um faz o apoio moral e os outros serviço para sal É foda né? É pequeno E aí, como é que foi o trabalho aí hoje? Tranquilo? Tranquilo, as pampas 100% mais velho Mas se não é o trator a gente passa um sufoco hein? Com certeza, mas depois que inventaram isso não precisou mais fazer força né? 38 e trator, acabou a força Isso aí Aqui na parte de trás a gente vai fixar um ator aqui com aproximadamente 5 metros de comprimento, vai ficar cerca de 3 metros cravada dentro do solo onde a gente vai fixar o cabo de aço Aqui é o início da tirolesa, onde é fixado o cabo de aço Temos um buraco de 3 metros aí para cavar As escalação que mandou Ah sim irmão, e não vai fazer isso? É, o Celso Essa porra tá ligada Eu nem vou falar nada Aí, tá bom Essa é a tora que a gente vai usar Pra fixar o cabo de aço da tirolesa Oi, pedra do baú Em São Bento do Sapucaí Inferior de São Paulo Do lado de Campos do Jordão Ainda bem que nem veio Falou E isso aí de cara feia Do deck, tá ligado Que é o sacão grandão Levanta a lavada no rancho, joga lá Abra o bolsinho que tem embaixo Olha o vento e o frio aí Deixa eu ver Beleza, tchau pra ti, quero ver ele sair daí Só dá uma força pra ele aí Não, não, tira o cara daí, pô Beleza, terminamos o furo O buraco Agora vamos botar a tora de eucalipto pra dentro Puxar um pouquinho Tiroleza, arvorismo, escalada, pêndulo e curso para monitores São algumas das atividades do Projeto Aventura E se você quer construir uma tiroleza em qualquer parte do Brasil Seja de qualquer tamanho, de 100 a 2 mil metros Com torre de apoio de uma ou mais vias de descida Ligue pra nós, pelo telefone 47 92 21 4009 E fale com Sandro Marcos Peça já o seu orçamento